Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada de navião Em Pernambuco ele nasceu, lá no Sérgio ele morreu O sol em nada ninguém deu, mas o chato tem que ser meu bem Tem que ser meu bem, tem que ser meu, olha a pisada Olha a pisada, olha a pisada de navião Olha a pisada Olha a pisada Olha a pisada Ei, salame Oh, mulher rendeira, oh, mulher renda Chorou por mim, não fica solo, só vai no jornal Essa que é a história